É, Nação Rombro Negra, mais um jogo de vôlei aqui no Tijuca Tênis Clube. Dessa vez o Flamengo venceu o Pieiras por 3x7x0 pela Superliga Feminina de Vôlei. O primeiro set foi 25x17, o segundo 25x16 e o último 25x19. Por mais esse triunfo, o Flamengo chega ao décimo terceiro jogo com 100% sem perder na temporada, 12 deles sendo na Superliga. Após a partida, a Abri, eleita a melhor jogadora da partida, conversou com a imprensa aqui. E também a Rony comentou sobre a saída do Flamengo na temporada. Acompanhe os melhores momentos e tudo o que rolou aqui hoje na partida do Tijuca Tênis Clube nos canais aqui do Coluna. Ah, e não esqueça de deixar seu like, curtir e compartilhar bastante aí com os amigos. Falações do Brunegro. 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 Falações do Brunegro.